Olá, meu povo lindo! Boa tarde! Ó, gente, esse aqui é o meu campeão palmeirense, que tá aqui se preparando pra ir pra escola, né? Tá aqui almoçando, quem é servido, um macarrãozinho, um queijinho, salame de frango, triturada no triturador e maionese, extrato de tomate, bebê, pambambanhe, coisa e tal, e refrigerantezinho. Olha a jantinha do almoçinho dele. Tá vendo, meu povo? Esse é o meu campeão. Tá vendo o olhinho dele? Mostra o seu olhinho não, gente. Foi o que o menino fez. O menino muito mal, machucou o olhinho dele na escola. Ó, gente, olha como que tá o olhinho dele rosto. Tá vendo, meu povo? Ó, tá vendo? Ele tava saindo com a mochila, um puxou ele por a mochila e o outro bateu. Bateu com a cabeça, foi não. E ele chegou em casa chorando, antes de ontem. Tá vendo? Outro dia, o menino pulou da escada em cima dele, ele bateu com a cabeça na parede e cortou a cabeça, saiu um monte de sangue, e ele teve que parar na, como se diz, na emergência. Ele é um menino muito bonzinho, muito quietinho, mas os meninos são malvados com ele. É isso aí. Tenham todos um excelente almoço.